As novelas normalmente têm sempre um nome e um adjetivo e é assim que se formam os nomes das novelas e nós achamos que o método é mais ou menos este. Temos dois baldinhos um com nomes e outro com adjetivos e tiramos dois alcalhas. É de uma novela que terá muito sucesso, o Queijo Cheiroso que se passa na zona da Serra da Estrela. Queijo Cheiroso, a próxima novela. Não perca já amanhã na SIC. João Catarré e a tua novela, como é que se vai chamar? Repolho Intregável. Não perca hoje à noite, depois do jornal da noite. Epá Repolho Intregável. Não perca a próxima novela Bidé Enferrujado. A novela que o vai fazer rir até cair para o lado. Que rio muito! Com João Catarré e Mariana Monteiro. Sim, João Catarré faz de utilizador de bidé. Jogos Catarré A novela que o mais A novela que o mais que o mais cairás é que o mais seria